Mais um 8 de março, viva Maria, viva as mulheres do Brasil e do mundo. Listão tá pronto, vamos ouvir Rita Lee, Joyce, Maria Bethânia, enfim, essas mulheres que cantam a alma brasileira, inclusive as negras ativas que vêm aí para exaltar nossa brasilidade, a importância das mulheres do Brasil, referência maior das nossas vidas. Então, eu convido vocês a ouvirem a entrevista especial com Nelly da Pinhon, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. É com ela que nós vamos homenagear o centenário de Clarice Lispector. Que mistérios tem, Clarice? Que mistérios tem você? Fica o convite, de 8 às 10 vamos estar com um especial no ar pelas ondas sonoras da nossa rádio nacional. Tem que ouvir, tá? E participar também. Conto com vocês na homenagem a todas as mulheres do mundo.